Os fora da lei da encruzilhada do trovão, sim, esse é o pequeno nome da próxima coleção The Magic The Gathering. Tá chegando, semana que vem começam os spoilers oficiais, os previews oficiais, e a gente vai trazer todas as informações aqui no canal pra vocês, então se você não é inscrito ou inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder. E eu vou dar uma dica pra você que gosta dos vídeos do canal, mas que sabe que o YouTube não recomenda, não avisa você quando tem vídeo novo. Todo vídeo que tiver aqui, não esquece de dar um likezinho e de deixar um comentário. O comentário é um engajamento muito importante pro meu trabalho, e ele ajuda o YouTube a entender que você gosta do vídeo. Quanto mais você engajar, mais o YouTube vai recomendar novos vídeos pra você, beleza? É muito importante. Então, pra não perder aí, já fica ligado, fica ligada, porque vai ter muita notícia, muito lançamento, muitas coisas novas dessa coleção, e tudo que for saindo eu vou trazendo aqui pra vocês, beleza? E obviamente, nosso guia de pré-release, assim que a coleção toda tiver spoilada aí, né, a gente souber de todas as cartas, mecânicas, etc e tal, teremos um guia de pré-release pra quem quiser ir jogar esse evento. Mas, como de costume, uma semana antes de começar os previews, o nosso querido Mark Rosewater, também conhecido como Marquinhos Rosa d'Águas, ele vem aqui no seu blogatog, sim, é um blogatog no Tumblr, uma coisa de 1847, ainda existe, e ele traz um teaser aqui das coisas que a gente vai encontrar, e obviamente a gente vai trazer pra vocês aqui uma... vai passar pelas coisas que ele fala e tentar especular em cima de algumas novidades. Por exemplo, vamos ter uma nova leva, né, de cinco criaturas com tipos, né, relacionados. New batch of five related creature types. Então, são tipos, né, provavelmente deve ser uma criatura de cada cor. Infelizmente, algumas dicas que ele dá são muito soltas, então não dá pra gente também tentar pensar muito o que seria. Normalmente a gente teve, mais recentemente, por exemplo, o ciclo lá de Phyrexia, que vieram lá os deuses, que na verdade não são deuses, né. Tivemos os deuses de Ixalan, ali, um de cada cor, tivemos aí esses bichos de Phyrexia, que todos tinham uma habilidade ali de se tornar indestrutível, etc e tal. Nós vamos ter uma carta, né, capaz de retornar três tipos diferentes de cartas do cemitério para o campo de batalha. Cara, nessa última coleção agora, da Mansão Karlov, eu fiquei muito impressionado porque eles fizeram uma carta preta, né, uma mágica instantânea de custo cinco, que devolviu uma criatura do cemitério pro campo de batalha. Cara, instantaneamente, né, mágica instantânea, então, em qualquer momento. Eu achei isso muito forte, tá? Já existiam outras mágicas que devolviam a criaturas do cemitério pro campo de batalha, custando cinco manas também, e não faziam isso de forma instantânea. Vamos ver se a Wizards vai continuar subindo essa régua aí, esse Power Creep, que é uma coisa que muita gente gosta, muita gente reclama, né, quando as cartas vão ficando cada vez mais quebradas. Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa de nível quebrado, ou de um nível honesto, né, que, pô, enfim, você precisa fazer várias coisas pra conseguir fazer com que essa carta rode. Aí a gente vai ter uma mecânica que os jogadores estão pedindo, né, muitos anos, né, to do for many years gets made as the setting was the perfect place to finally do it. Então, ele tá dizendo que eles vão trazer uma mecânica que nós, jogadores, estamos pedindo há muitos anos, que nesse set, finalmente, é perfeito pra trazer. Eu não consigo lembrar agora, honestamente, qual mecânica poderia ser essa. Obviamente que, provavelmente, não é nenhuma mecânica absurda, né, que ele sempre diz, né, o Maru, principalmente, sempre diz que tem algumas mecânicas que é muito complicado trazer o design dela pro standard. Então, por exemplo, Storm, Infect, essas coisas, tiveram recentemente coisas que flertaram com esse tipo de mecânica, mas não eram exatamente as mecânicas. Então, cara, honestamente aqui, eu não tenho muito, assim, o que chutar e eu vou deixar o espaço aberto pra vocês. Qual tipo de mecânica vocês gostariam muito que voltasse aí pro standard, pro T2 do Magic, voltasse pro Magic, que faz tempo que não vem? Eu, particularmente, não tenho nada em mente nesse momento, mas vamos ter alguma coisa aí nesse sentido. A gente vai ter dual lanes, né, O que são dual lanes? São terrenos que geram duas manas. Na verdade, não que geram duas manas, que podem gerar uma mana de duas cores diferentes, né, então, só que ele vai ter um subtipo que nunca foi, né, printado, nunca foi lançado em uma dual lane de antes. Eu chuto que seja deserto, tá? Inclusive, no vazamento que a gente teve dessa coleção, se você não se importa em ver vazamento, tem um vídeo aqui mostrando, né, uma pessoa já abriu um kit de pré-release e postou algumas fotos no Reddit, tem vídeo aqui analisando, falando sobre isso, se você não se importa, dá uma olhadinha lá depois, se você ainda não viu. A gente já sabe que vai ter deserto nessa coleção, deserto é algo que até não é incomum, veio, porque eu me lembro que veio em Amonkete, teve deserto, em outras coleções, outros planos, que a gente tem algum cenário desértico, tem esse tipo aí, subtipo, na verdade, de terreno. Então, provavelmente, a gente vai ter alguns desertos que vão gerar mana de duas cores. Eu chuto que, como a gente teve as lendes agora de vidência, não, de vigiar, né, que você pode botar do topo no cemitério, eu chuto que não serão terrenos raros. Eu chuto, tá? Mas não tenho tanta certeza nesse chute, não. Diria uns 60% assim de certeza que serão terrenos incomuns. Raros, talvez, é uma possibilidade também, né? Mas, enfim. A gente vai ter uma nova mecânica modal, tá? Que introduz alguma coisa diferente pra se pensar sobre. O que seria uma coisa modal? Eu fiz um vídeo aqui, há alguns meses, né? Talvez até tem mais de um ano que eu fiz esse vídeo, falando sobre o quanto as cartas modais de terreno são um dos melhores designs já feitos no Magic the Gathering. Por quê? Pra mim, um dos grandes problemas, hoje, do Magic the Gathering, são os terrenos. Pra mim, de longe, eu sei que ele introduz várias questões que tornam o jogo único, mas é nada mais frustrante quando a gente tá jogando um jogo, seja um limitado, um draft, ou até mesmo um jogo construído, um commander, etc. Que a gente precisa comprar uma carta e aquela carta é um terreno. Ou quando a gente precisa comprar um terreno e a gente não compra terreno. Quando a gente coloca cartas modais que de um lado são terreno e do outro lado são mágicas, a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem esse poder de escolha se a gente quer fazer ele como terreno ou aguardar, né? Ou, de repente, a gente compra no meio pro fim do jogo, já tem bastante terreno e consegue utilizar essa carta como uma mágica. E aí, pô, você tem um proveito nela, não é apenas uma carta morta. E aqui a gente vai ter uma nova mecânica desse sentido que faz a gente pensar diferente. A gente já teve alguns também, por exemplo, de um lado era criatura, do outro era feitiço, e aí você só podia castar um ou outro. Ali em Strixhaven, a gente teve isso. Estou curioso pra saber o que vem por aí. Espero que seja uma coisa que adicione positivamente ao design, né? Ao gameplay do Magic. Uma carta que pode trocar, tá? Controle de até três tipos diferentes de cartas. Interessante. Sempre penso nesse tipo de carta como sendo cartas azuis, né? Normalmente, as cartas que trocam, roubam cartas aí, permanentes, principalmente, normalmente são cartas azuis. Provavelmente deve ser alguma coisa desse tipo. Uma nova criatura, Tolkien, né? É uma ficha de criatura que tem habilidade, has an ability, nenhuma criatura Tolkien nunca teve antes. Caraca! Aqui é difícil, né? Então não deve ser uma habilidade simples. Não deve ser atropelar, voar, iniciativa, ímpeto. Não deve ser nada disso. Deve ser alguma coisa realmente bem, cara, diferenciada. Será que eles vão trazer uma... Porque olha só, aqui vai um chute, tá? Eles... Pelo que eu tô percebendo, eles estão tentando manter alguns mínimos... Alguma mínima ligação entre os sets, ultimamente, com mesmas mecânicas. Então, por exemplo, a gente tem a mecânica do tóxico. Ela foi muito forte em Firexia, Obi-Wan, enfim, nas coleções antes e depois. E nessa última coleção de Karloff, tinha uma carta que fazia o oponente ganhar tóxico, né? Então, será que a gente vai ter uma criatura que tem habilidade tóxico? Talvez. se bem que... Se bem que tem fichas, né? Tem fichas com tóxico, então não é isso. Mas, enfim, é isso. Joguei aqui porque eu acho que vai ter... Eu acho que tem que conversar com as coleções que foram lançadas pelo menos no último ano, espero, né? E a gente vai ter uma carta tipal para esqueletos e zumbis. Eu tenho percebido também que a Wizards tem lançado muito, assim, avulso, cartas de esqueleto e de zumbis pra deck de esqueleto e de zumbi que tem essa sinergia. Zumbis é um tipo de criatura que eu acho, eu considero uma criatura bem famosa, bem querida, né? Dentro do mundo do Magic, dentro da comunidade, muitos jogadores, jogadoras, tem decks de zumbis, commander de zumbi, etc e tal, já saiu o pré-com de zumbi. Então, eu imagino que essa carta vai adicionar bastante pra quem já joga de zumbis, mas tem esse upside de ter os esqueletos também. No Magic também temos muitos esqueletos, mas a gente nunca viu um deck pré-com, por exemplo, de esqueletos especificamente. Então, talvez vá surgindo aí cada vez mais oportunidade de ter cartas com, né, com boas, boas jogabilidades pra se montar um deck tipal de esqueletos. Vamos ver se esse vai ser o caso, tá? E as criaturas tokens no set, tá? Algumas podem ter habilidade. A gente vai ter uma ovelha, um barra um branca, um passarinho azul, um barra um, um vampiro ladino, um barra um, um mercenário, um barra um, esse provavelmente deve ter ímpeto, né, talvez, um varmint, dois barra um, eu não lembro o que é varmint em português. A gente vai ter um ox, que é tipo um boi, não é exatamente um boi, mas enfim, dois barra dois, um espírito, dois barra dois, um zumbi branco e preto, azul e preto, dois barra um barra um branco, Dinossauro 3-1, esse aqui foi, deixou o Firezinho, nosso querido amigo, apoiador e diretor de arte aqui do canal, o Firezinho ficou feliz com esse token de Dinossauro 3-1, ele tá muito curioso pra saber o que faz isso. Temos Anjo 3-3, um Elk 3-3, normal, né, vamos ter um Oco na coleção, então é normal ter um Elk, um Escorpião Dragão 4-4, aí meteu o Oco, Escorpião Dragão 4-4, e um Elemental XX, normal também, agora esse Blue Ox, estrelinha, estrelinha, pra mim, surpreende, tá, pra mim surpreende, daqui eu acho que o Blue Ox e o Dragão Escorpião 4-4 são os que mais me surpreendem. E aí ele fala aqui alguns planos que possuem vilões que vão estar nesse set, Dominária vai ter vilão nesse set, cara, Dominária é o meu plano favorito, assim, de Magic, das histórias, dos personagens, então, fico bastante curioso pra saber quem pode estar aqui, Eldraine, recentemente, né, tivemos em Eldraine, então não é muito difícil, vai ter o Oco, não sei se eles consideram o Oco, se vai, eu acho que sim, né, acho que consideram o Oco como vilão, né, não sei se vai ter outro, Fiora, eu não sei se a, se a Marquesa é uma vilã, não manjo da lore de Fiora, se você manja, deixa nos comentários, e Nistrad, então, Nistrad nós temos vampiros, demônios, eu acho que aqui pode ser o, não, o Kambal, o Kambal não é de Nistrad, viajei pra caramba agora, eu sei que tem o Kambal nessa coleção, por causa do vazamento, mas eu acho que ele não é de Nistrad não, eu tô viajando, é, não sei quem que pode estar aqui de Nistrad, vamos ter de Ixalan, né, é, enfim, eu sei que vai estar o, acho que é o Malcom, ou, vai ter um pirata de Ixalan, porque eu também já vi em algum lugar, mas também não sei se ele é considerado, o vilão, teremos vilão de Kaladesh, esse provavelmente vai ser o Gont, tá, ele inclusive tá estampando ali, a capa do, do Commander, do Precon dessa coleção, Kaldheim, também não, não, não sei muito o que pensar, não é uma coleção também que eu, que eu manjava muito assim, da Lore, Kamigawa, Kamigawa, o vilão de Kamigawa, quem será que pode estar aqui, mano, pode ser tantas opções, Nilka Penas, é, Nilka Penas, será que teremos, eu não acho que o Obnixeles é um vilão de Nilka Penas, especificamente, será, então será que ele pode ser um daqueles Lordes lá, os líderes da, da, das guildas de Capena, não é, o nome não é guilda, né, mas enfim, e, por fim, teremos vilão de Ravnica também, faz todo sentido, já que a gente acabou de chegar de lá, né, e aí, alguns textos, né, de regras que vão aparecer nas cartas, aí, aí, repita esse processo X mais vezes, nossa, sempre contem mágica com X, é um perigo, se for uma carta preta, azul, ou verde, ou uma combinação dessas três cores, possivelmente pode entrar no meu deck de Jorn e de Big Spells, vamos ver se tem alguma coisa nesse sentido, para dar uma melhorada no meu deck, se for, se não foi conjurada, ou nenhuma mana foi gasta para castar, provavelmente deve ser alguma coisa que anula, normalmente quando tem um texto nesse sentido, é uma carta branca que dá uma taxada, ou branco e azul, que você, né, anula se não foi conjurada, ou se nenhuma mana foi gasta para conjurar ela, e aí temos o, plotting cards from your hand costs those less, plotting é a nova mecânica, uma das novas mecânicas, assim que a gente tiver a tradução, a explicação certinha dessa mecânica, vou trazer para vocês, beleza? You can't cast this spell during your first, second or third turns of the game, você não pode conjurar essa mágica durante seu primeiro, segundo ou terceiro turno, eu apostaria que é uma carta que custa zero de mana, eu apostaria, normalmente essas cartas, elas dão uma quebrada, essas cartas que custam um, zero, pode conjurar de graça, são muito fortes ali, podem quebrar o jogo no primeiro, segundo ou terceiro turno, se for conjuradas, a Wizards aprendeu nos últimos tempos, quer dizer, a Wizards aprender é uma coisa meio assim, ela pode ou não aprender, ela pode aprender e depois desaprender, enfim, a Wizards é uma caixinha de surpresa, mas eu chutaria que seria uma mágica de custo zero, ou uma mágica que tem um custo, mas que ela poderia ser jogada por zero mana, vamos ver se eles vão ter coragem de fazer isso no standard. Aquela carta ganha flashback, e aí acho que zero deve ser o custo do flashback, será? Não sei, então vai ter recursão de cemitério. Aquela trova vira um coelho branco, com poder e resistência zero barra um, bonitinho, bonitinho, podia ser, sabe o que isso aqui podia ser? Uma instantânea de custo um branca, porque eu acho que talvez o Path to Exile, ou o Espada em Arados, sejam cartas muito fortes para o standard, para o Pioneer, mas talvez é uma carta que nesse sentido aqui, você desliga uma criatura um turno, e não resolve ela efetivamente, óbvio que se ela estiver atacando ou defendendo, você vai provavelmente removê-la, mas assim, se ela não estiver atacando nem defendendo, você pode desligar ela por um turno, e aí por uma mana, uma carta branca seria maravilhoso. Quando você ganha o flip, você copia aquela mágica, provavelmente é uma carta Izzet, provavelmente deve ser alguma coisa relacionada ao Hal Zarek, você joga uma moeda, se você ganhar o flip, você copia a mágica, enfim, deve ser isso. Se uma habilidade desencadeada de uma criatura lendária, que você controla desencadear, aquela habilidade desencadeia uma vez adicional. Isso aqui eu vou torcer para ser branco ou preto, ou branco e preto, porque normalmente essas coisas de trigger, a habilidade tem vindo muito como artefato, em color, isso é bom também. Se for artefato em color, vai ser uma carta roubada, vai ser uma carta muito forte. Se for branco e preto, casa bastante com um dex que eu gosto de jogar no Commander, por exemplo, imagina você ter isso junto com uma Shieldred, então você vai ganhar 4 de vida, e seu opoente vai perder 4 de vida comprando carta. Mas também pode ser algo azul e vermelho também, não descarto ser azul, só azul ou azul e vermelho. Não acho que seria verde. Espero que não seja verde, com todo respeito a quem gosta de verde, espero que não seja verde. Você ganha aquela quantidade de... de upkeep adicional depois dessa fase. Cara, sabe lá Deus o que vai ser isso aqui, tá? Então você vai poder ganhar upkeeps adicionais. Então upkeeps é, enfim, aquela fase ali de desvirar. Não, a fase inicial consiste em desvirar, comprar, enfim, é isso. É, não sei como é que isso vai funcionar muito bem, mas a gente vai descobrir isso em breve. Ox and you control tem Double Strike. Então vamos ter um tema de ox forte nessa coleção, porque alguma coisa vai dar golpe duplo para os oxes. Então é isso. E vamos ver alguns tipos de criatura, né? Armadilo, Shark Rogue, né? Tubarão Ladino, Plant Bard, uma planta que canta, é isso. Coyote, podia ter o Papaléguas, né? Se tem Coyote, tinha que ter o Papaléguas. O Marid Mercenary, já vou jogar aqui para vocês. Esse é o Marid e quando entrar em campo de batalha vai fazer você milar carta. Certeza, pode anotar. Rhino Brawler, né? Um lutador rinoceronte. Isso aqui me deixou doido. Ox Angel, mano. Um anjo que é um boi. Que que é isso, mano? Ox Angel. Isso aqui, cara... Aí vamos ter um Porcupine Mount. Então uma montaria porcubina. Não sei se tem a ver com porco, né? Mas enfim. Esse pode ser um falso cognato e a gente relacionar com alguma coisa que seja porco. Teremos um Core Advisor. Será que esse Core aqui veio lá de Zendkar? Será? E um Giant Scout. E finalmente, aqui temos alguns nomes no set. Nós vamos ter o Clean Jumper. Deve ser uma criatura. Form a posse. É que eu moro na estrada da posse. Essa só para quem é velho e provavelmente que é do Rio de Janeiro. É isso. O funkão carioca bem antigo. Não sei o que seria o Form a posse. É o Formar a posse. Tem o Gold Rush. Corrida do Ouro, provavelmente. Isso aqui vai ser uma carta vermelha que vai botar tesouro. Já estou chutando. Great Train Haste. O grande saque ao trem. Ou o saque do grande trem. Não sei. Enfim. Isso aqui me lembra aqueles primeiros filmes. Enfim. Os primeiros filmes que foram feitos na história da humanidade. Rai Nun. Rai Nun seria... Nun é noite? Ser tipo noite assim. Não sei. Eu esqueci qual que é a tradição exata de Nun. Mas alta noite. Não sei. Quick Draw. Isso aqui pode ser azul. Provavelmente também. Quick Draw. Uma compra rápida. Reach for the Sky. Alcançar o céu. Isso aqui pode ser verde. Dá alcance. Talvez. Resilient Road Runner. Também me parece ser nome de criatura. Tá? E criatura chata. Vermelha com ímpeto. Shoot the Cherif. Gente, se isso aqui não tiver um personagem, né? Uma ilustração com um personagem de dread aqui representando, fazendo uma homenagem ao Bob Marley, né? Shoot the Cherif. Eu vou ficar triste. É isso, né? É isso. E por último, This Town Ain't Big Enough. Essa cidade não é grande ou bastante. Isso daqui é remoção em massa, tá? Isso aqui é global. Então, fica aqui minhas apostas pro que vai ser desses previews da coleção. Vejam me cobrar aqui depois. Se vocês querem dar um shoot, concordaram com alguma sugestão minha, alguma especulação minha, ou tem uma especulação diferente pra cada uma desses nomes de carta, né? Ou pra cada uma dessas habilidades, deixa nos comentários que eu tô muito curioso. Lembrando que Outlaw, né? Of Thunder Junction ou Os Fora da Leis. Eu provavelmente vou chamar essa coleção de só de Outlaws ou só de Fora da Lei, tá? Ela vai começar o preview na terça-feira que vem. Vamos acompanhar aqui de perto tudo que estiver rolando durante essas próximas semanas. Trazendo pra vocês novidades, notícias, tudo de perto, pra vocês não perderem nada dessa nova coleção e se prepararem bem pro pré-release, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, espero que tenha servido de entretenimento e informação pra vocês. Se vocês curtiram, dá o likezão, não esquece do comentário pra me ajudar no engajamento e pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e quer assistir mais, quer receber mais vídeos. E se não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreve aí. Nossa próxima meta agora é bater 25 mil inscritos, vamos ver se a gente consegue bater isso até metade do ano. É difícil, é difícil, mas eu acredito em vocês. Com a força da comunidade, a gente chega lá. Tamo junto, beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!